Foi para aí no início dos anos 90, portanto há muito tempo, a nível pessoal, porque sempre fui uma interessada por essa área, tinha o meu Spectrumzinho, todas essas coisas que muitos de nós tivemos acesso naquela altura que era, pronto, pouca coisa, mas havia, tive o meu compact empresário, enfim, portanto começou início dos anos 90, em 95 havia uma coisa que era o Mirc, o IRC, que deves ter ouvido falar com certeza, e portanto eu passava muitas das minhas horas noturnas por causa dos fluxos horários e não só, mas passava muito tempo, de volta daquilo e acabei por ter contacto com canais de IRC no Canadá e nos Estados Unidos. Na altura o modem ainda, aquele barulho maravilhoso, portanto as coisas nem sempre correram como se pretendia, e na altura fui, para mal dos pecados dos meus pais, para uma festa internet no Canadá, em que não conhecia ninguém, era uma festa de 80 pessoas, e pronto, e disse, eu vou para o Canadá, vou para Toronto, vou lá passar um mês e vou para uma festa, portanto quer dizer a coisa não foi assim, aceito passivamente. Na altura era engraçado porque havia, contava-se pelos dedos de uma mão, os administradores daquele canal, que na altura eram newbies, e que eram europeus, porque tudo o resto, todos os administradores eram ou canadianos ou americanos, a seguir era administradora desse canal, portanto aquilo dava-me uma trabalheira desgraçada, mas deu-me um traquejo enorme para me começar a interessar por esta, vai lá na altura, uma nova modalidade de rede social, não é? Em que se utilizavam fecheiros, o ovo, para enviar um excerto mínimo, pequenino, de uma música para alguém ouvir ao mesmo tempo, que era espetacular. Depois, entretanto, tive a sorte de ter um, de vir para cá um diretor-geral da empresa em que estava a trabalhar, que era sueco, e que de alguma forma começou a perceber que eu até tinha jeito para a coisa, empresa, e comecei efetivamente a tirar, já tinha tirado imensos cursos com a Nobel, com a Microsoft, e então colocou-me numa posição em que eu tinha, fazia a parte de administração de redes da empresa, e ele atribuiu-me um extra uma coisa que foi responsabilidade internet, que ninguém sabia o que era aquilo. Na altura, depois acabei por ter que ir à Suécia, Portugal acabou por ser o primeiro país, Portugal e Espanha, porque estávamos a trabalhar em conjunto, a ter uma ligação direta, um proxy, e portanto tínhamos internet cá e mais ninguém tinha, e portanto Portugal foi o país piloto fora da Suécia a ter, e comecei a me envolver em todos os projetos que a sede na Suécia tinha, não é? Nesse âmbito. E assim começou, portanto o meu contacto com a internet começou desta forma e estendeu-se.